A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Pós-Nova República. Boa tarde a todos e todas. São 14 horas e 2 minutos. Eu sou Adriana Felizardo, iniciando a edição de hoje, 14 de abril de 2012, do programa Alô Comunidade, da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com Rádio Tabajara da Paraíba, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Lagoa Nova FM, Rádio Comunitária Vale do Paraíba, Rádio Alquimia, Rádio Voz Popular, Rádio Independente do Timbó, Rádio Comunitária, Diversidade do Jardim Veneza e Rádio Rainha de Itabaiana. Aqui no estúdio, os companheiros Fábio Moza e Ronaldo Creia. Boa tarde. Boa tarde, Adriana Felizardo. Saudações a todos e todas. Meu nome é Fábio Moza. Vou logo abrindo aqui o Alô Comunidade de hoje. com o telefone aqui do estúdio da Rádio Tabajara, 32187928, pra você ouvinte ligar participando do programa Alô Comunidade. E já aproveitando pra ganhar uma camisa do Alô Comunidade. Alô, Arnô Delano, nosso comandante aí na mesa de som. Ele vai estar recebendo os telefonemas dos ouvintes. Nosso companheiro Dalmo Oliveira não chegou ainda, tá certo? Os nossos convidados estão aqui conosco, o companheiro Rodolfo Creia, da Rádio Comunitária Alquimia, da Comunidade Mussumago. E também o companheiro Alexandre Santos, estudante de comunicação da UFPB, que está aqui conosco. Daqui a pouco vai bater um papo com a gente sobre comunicação, sobre movimento estudantil e sobre democratização das comunicações. Boa tarde, Rodolfo Creia. Boa tarde a todos os ouvintes. E só uma pequena correção, é Rádio Comunitária Alquimista FM. Assim que a concessão sair, né, essa rádio vai se chamar Alquimista FM. Boa tarde a todos e estamos aqui pra disposição com aqueles esclarecimentos das rádios comunitárias. Também nós estamos fazendo parte do Conselho Estadual de Cultura do Estado, né, e eu quero a informação já passar já já pra vocês. Ok. Nós estamos esperando o professor Ronaldo Eli, lá da Comunidade Bairro de Gramami, também pra abrir aqui uma discussão sobre Rádio Livre. Ele não chegou ainda, bem como o nosso companheiro Dalmo Oliveira, o jornalista Dalmo Oliveira. Mas estamos aqui com o companheiro Alexandre Santos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Fábio, Adriana, Rodolfo. Queria dizer que é um prazer estar aqui no programa hoje, né, me convidaram aqui pra um debate sobre o Conselho Municipal de Cultura e também sobre as ações que a gente desenvolve na universidade fora sobre a democratização da comunicação. Então eu venho aqui pra contribuir sobre o debate aí. Boa tarde a todos. Muito bem, portanto, meu compadre, minha comadre, aumenta o volume que está no ar. O Alô Comunidade, o melhor programa produzido por Rádios Comunitárias na Paraíba em 2011, tá vendo? Segundo enquete realizada pelo blog www.radiozumbijp.blogspot.com E hoje trazendo no bloco musical Gracinha Teles, a gente vai fazer uma homenagem especial a essa cantora-compositora paraibana, Gracinha Teles. Daqui a pouco ela vai contar. E vamos começar com as notícias, as notícias dos movimentos comunitários com a Adriana Felizado. Pois é, iniciando o programa de hoje ainda, Fábio, quero mandar um alô especial e quente para a Juliana da Rádio Independente do Timbó, para Fábio José, também do Timbó e meus cumprimentos para nosso ouvinte todos os sábados, Jânio Lutero de Cabedelo. Ainda para o jornalista Wellington Costa, também de Cabedelo e que na próxima semana estará conosco. O alô para Geraldo Figueiras do Jardim 13 de Maio em João Pessoa e também alô para Simon Ribeiro da Rádio Comunitária Rainha de Itabaiana no Agreste da Paraíba. Famílias do assentamento João Gomes, da grande região de Mucatu, nos municípios de Alhandra, Conde e Pitimbu, uma das primeiras áreas desapropriadas para a reforma agrária na Paraíba, estão sendo ameaçados de despejo para a instalação de uma fábrica de cimento. Uma empresa comprou lotes de terra na região, cuja venda é proibida, pois as terras para a reforma agrária não podem ser comercializadas e está havendo lá esse problema. Mesmo assim conseguiram comprar alguns lotes, essa empresa, e em pouco tempo conseguiram decisões judiciais para despejar os trabalhadores. Os despejos foram violentos com a presença de policiais militares e milícias privadas, tragas pelos proprietários e pelas empresas. Sensação de medo e insegurança ronda a região, atingindo mais de 100 famílias, ali na região de Mucatu, nos municípios de Alhandra, Conde e Pitimbu. Esse tipo de violência não é divulgado, infelizmente, pela mídia tradicional. No relógio digital da Rádio Tabajara, a hora exata, 14 horas e 7 minutos. Meu abraço para Marcos Veloso, meu padre Marcos Veloso, lá do Gaja, da Rádio Comunitária Sumpidos Palmares. E para Rômulo, da Comunidade Maria de Nazaré. Um fraterno abraço também para Paula Cristina, da Ilha do Bispo, e para Suzana Feliciano de Bahia, da Rádio Comunitária Casa Branca. José João do Nascimento, também lá no Bahia, também nos ouve. Ele que é integrante da Rede de Educação Cidadã. E querendo mandar também um alô pela internet aqui para o nosso programa, o nosso endereço é alocomunidadepb.gmail.com E o nosso blog é www.radiozumbijp.blogspot.com E começando, vamos logo a primeira faixa musical de hoje, da música popular paraibã de qualidade, trazendo a cantora Gracinha Teles. Gracinha Teles é cantora e compositora, e atua como profissional há muitos anos aqui na Paraíba. Já participou de festivais, projetos culturais e shows individuais e coletivos em vários estados brasileiros, obtendo muito destaque. Gracinha tem uma voz firme e ótima atuação no palco, sempre com muito carisma. Tá certo? É uma figura de proa de movimento musical e cultural da cidade. E João Pessoa, ela que participa, por exemplo, do Folia de Rua. Portanto, hoje ela canta no MPPQ, Música Popular Paraibã de Qualidade, e a música Seu Valdir, composição de Marcos Polo. Seu Valdir, o Senhor, magoou meu coração. Fazer isso comigo, Seu Valdir, o Senhor, magoou meu coração. Fazer isso comigo, Seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito o coração apaixonado, batendo pelo Senhor, o Senhor tem que dar um jeito. Se não vou cometer um suicida nos dentes de um alfim de bom morrer. Seu Valdir, meu amor, eu falo tudo isso porque sei que o Senhor está gambadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, o seu apito, sua camisa de cedinho. Mas o Senhor precisa ser mais decidido e demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Se não eu vou chorar muito, Seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor. Seu Valdir, o Senhor, magoou meu coração. Fazer isso comigo, Seu Valdir, o Senhor, magoou meu coração. Fazer isso comigo, Seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito o coração apaixonado, batendo pelo Senhor, o Senhor, tem que dar um jeito. Se não vou cometer um suicida nos dentes de um alfim de bom morrer. Seu Valdir, meu amor, eu falo tudo isso porque sei que o Senhor está gambadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, o seu apito, sua camisa de cedinho. Mas o Senhor precisa ser mais decidido e demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Se não eu vou chorar muito, Seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor. O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. Professor da UFPB relança livros sobre rádios livres em e-book. Publicado pela primeira vez em 1998, obra do professor Bertrand Lira sobre a experiência de rádios livres no Brasil ganha nova edição em formato digital. Doutor em Ciências Sociais e professor de Rádio e TV do Departamento de Mídias Digitais do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, Bertrand Lira, está relançando o livro No Ar, As Pequenas Notáveis, a experiência de rádios livres no Brasil. Publicado em 1998 pela editora Marca de Fantasia, em parceria com a editora universitária da UFPB. A novidade é que com a edição impressa esgotada do livro, o relançamento da obra será feita em versão e-book, ou seja, com o mesmo conteúdo da versão impressa, mas digital. Segundo o autor, além da edição impressa estar esgotada, a versão e-book justifica-se por possibilitar uma maior difusão e barateamento dos custos de produção e aquisição. É a forma mais democrática da popularização de publicações, defendeu. A propósito, a versão e-book da obra de Bertrand Lira pode ser adquirida ao preço de R$ 5,00 pelo endereço eletrônico editora-marcadefantasia.com Pois é, e agora vamos conversar com os companheiros. Eu queria ouvir do companheiro Alexandre, ele estava contando aqui em off, a história dessa música, a música de Marco Polo, a música Seu Valdir. Essa tem uma história interessante, né, que você estava contando. Você poderia repetir para nós, Alexandre? É interessante a história da música, porque ela foi censurada pela ditadura. Marco Polo é autor da música, mas tocava junto com o grupo Ave Sangria, né, de Pernambuco, de Recife. E aí a música foi censurada pela ditadura, porque Seu Valdir seria um general da ditadura. E eles cantavam de uma forma muito escrachada, né, aquela coisa da psicodelia nordestina. Então acabou que a ditadura não se sentiu muito confortável vendo um general sendo, para eles, ridicularizado, né. E aí foi censurada e é uma música que está na história aí da MPB. Você vê como é o nonsense da censura, né? Censurava só por questão de desconfiança de que estavam tratando de um escracho. Bom, Rodolfo Creia, eu vou logo me desculpando com o companheiro, como já falei antes. Eu fiquei de ajudar o companheiro, prometi um saco de cimento para a obra lá do Centro Cultural, na comunidade do Mussumago. E eu não compareci, mas porque eu me perdi, eu estava dizendo a ele, eu me perdi o caminho. Mas eu prometo que chega junto, na próxima semana a gente vai lá, a nossa equipe vai lá no Mussumago, na Rádio Alquimista. Não é isso? Rádio Alquimista. Me diga aí, Rodolfo, como é que andam os projetos culturais e sociais da sua ONG lá no Mussumago. E especialmente a Rádio Comunitária Alquimia. Mais uma vez, boa tarde. É, no caso, eu vou ficar cobrando agora esse cimento, né? Porque a gente foi chamado alguns amigos para contribuir. Porque nós estamos lá tentando construir um palco, né? Fazer um tipo de teatro pequenininho para a comunidade. Que nossa entidade lá, ela está localizada em Mussumagro. Mas tem naquela região de Paratibe, Parque do Sol, Gramami ali. E ali não tem uma praça. Então, quando você quer fazer um circuito de praça, quer fazer alguma apresentação cultural, não tem um espaço para isso. Então, nós fizemos lá um espaçozinho pequeno de 7 por 15 e fizemos um palco. Então, esse cimento, né? Que foi estudar para alguns amigos, para ajudar no dia de encher a laje, né? Mas vai ter que levantar as paredes ainda, então é bem-vindo esse saco de cimento, né? E lá na ONG Alquimista, né? Que é o Centro Cultural Alquimista. Que veio a propositura para também, né? Dessa edital das rádios comunitárias. Estamos aguardando a concessão. Tá assim, meia parada, assim, porque tem muitas ações que a gente faz. Em parceria até com a Prefeitura de uma pessoa. Que é a distribuição de alimentos, né? Toda quinta-feira. Temos também parceria com o movimento de moradia também. Algumas casas que conseguiu vácuo para essas famílias carentes que não tinham casa. Conseguimos incluir algumas pessoas nesse programa habitacional. Temos também cursos profissionalizantes, né? Tem a futebol, são cursos para criança. Agora, na questão, assim, cultural mesmo, eu estou prevendo tudo para quando acontecer a inauguração lá do palco, do teatrinho lá, que vai ter várias atividades culturais. Rodolfo Creia, agora fazendo parte do Conselho de Cultura do Estado, pela grande satisfação do movimento de rádio comunitária na Paraíba, nós temos um representante nesse conselho, que também é a primeira vez que esse conselho efetivamente se compõe, né? Já se reuniu algumas vezes e parece que a coisa vai andar, né? Eu não sei se o conselho é paritário e tal, mas, pelo menos, algumas lideranças do movimento, algumas lideranças do movimento de rádio comunitária estão lá, por exemplo, como o nosso companheiro Rodolfo Creia. Me diga, Rodolfo, quais são, especificamente, lá no conselho, as reivindicações do movimento de rádio comunitária dirigidas ao Conselho de Cultura, que você, como representante nosso, lá do nosso movimento, que você vai colocar para o colegiado na primeira oportunidade que você tiver? Então, na verdade, esse conselho, né, foi tomado posse agora 22 de março, né? E foi até uma grande conquista, porque antigamente quem indicava os membros dos conselhos era o governador. E dessa vez, né, foi de grande questão, porque os movimentos organizados, a sociedade organizada, gestão também teve, né, e na época, quando foi lançado o Secult, né, que é o Conselho de Cultura do Estado, que foi implantado no ano 65, né, só tinha 18 membros. Hoje, estamos com 43, né, que foi um avanço muito grande. Então, tem 12 da gestão e mais 12, no caso, a sociedade organizada. Mas, na verdade, a gente se reuniu, né, no mês de... Agora, no comecinho de abril, e teve uma extraordinária no dia 12, né, que foi, no caso, quinta-feira passada. Mas estamos ainda começando a construir o conselho, porque estava meio defasado, né, porque o nosso regimento mesmo era de 2004, né, estamos discutindo a questão do regimento, e essa extraordinária aconteceu porque tinha várias atribuições atrasadas e é uma das atribuições do Conselho indicar pessoas para o FIC, né, que é o Fundo de Incentivo à Cultura, que vai haver agora o edital, né, como o governador disse, daqui até o final do mês de junho, né, no meio semestre, vai ser o edital. E nós tínhamos que colocar dois representantes do Conselho para compor a comissão do FIC. Então, foi tirar lá duas pessoas, né, então tem algumas coisas muito pendentes ainda desde o começo. Então, a Abraço, né, que é o Instinto Arrado, sendo, no caso, indicado pela Abraço, pela nossa composição na Abraço, que nós estamos como representante cultural pela Abraço, e ficamos como suplente da API, que é o titular. As companheiras Sonia Lima, atual como titular, nós somos suplente. Mas, nas reuniões, os suplentes também podem fazer parte da coisa. Então, nós já atuamos duas reuniões que a gente está participando. Nós estamos na construção do Conselho ainda. Tem algumas editais que saíram agora, também nós estamos tentando colocar alguma coisa. Vai ter também agora dois mestres de arte que faleceram. Nós estamos agora fazendo levantamento para repor esses dois, porque esses tipos de mestres, eles têm uma remuneração mensal. Então, como tem muito mestre aí que está, assim, passando essas cidades, então, vou ser bem estudado para não deixar ninguém de fora, né? Mas estamos caminhando. Aos pouquinhos vou dar outras informações. Pois é, e mandar um alô especial para Nádia Santos, lá em Santa Rita. Nádia, que é a mãe do Alexandre, né? Minha amiga, uma figura incrível. Um abraço para tu, viu, neguinha? E também falar que a Rádio Comunitária Cultural Cristo Rangel, situada entre os bairros Rangel e Cristo Redentor, em João Pessoa, Paraíba, teve seu processo de outorga para funcionar em FM, arquivado pelo Ministério das Comunicações. por razões técnicas que a gente não entende. Segundo o diretor da entidade, o comunicador Quinho, o sistema de comunicação funciona nos moldes de difusora, com caixinhas nos postes. A Rádio Cultural Cristo Rangel é considerada modelo no que se refere à programação e gestão pública, veiculando o melhor da música paraibana e divulgando projetos comunitários importantes para a população. A nossa missão é a divulgação dos artistas, principalmente dos que surgem das tribos urbanas, prestar serviços publicitários adequados, de qualidade, com baixo custo, aos empresários da região, fazendo com que os mesmos se envolvam com as ações culturais, sociais e religiosas que rolam pelos bairros, informou Quinho. O músico Gilberto Bastos Júnior, morador lá do Cruz de Redontão, nosso companheiro Gilberto Júnior, considera que, ao preteria um projeto de porte da Rádio Cultural, o Ministério das Comunicações mostra que não observa os critérios para distinguir as verdadeiras rádios comunitárias de projetos picaretas. Em João Pessoa, temos vários projetos de comunicação popular sérios, como, por exemplo, a Rádio Comunitária Alquimista, que não conseguem a outorga, o que é revoltante, disse Gilberto Bastos Júnior. Um abraço para o meu companheiro Gilberto Bastos, lá do bairro, lá do Cristo Redentor, que no próximo sábado estará aqui no nosso programa. E também o nosso companheiro Quinho, lá da Rádio Cultural, Cristo Rangel, um abraço também, e o nosso convite para que esteja conosco aqui. Eu queria que o Quinho ligasse aqui para o programa, qual é o número mesmo? O programa tem o número 3218-4920, aliás, 3218-7928. Você liga para ganhar a camisa do programa? 3218-7928. E o nosso companheiro Quinho, liga para me dar o seu telefone, que a gente quer dar um retorno para a gente conversar uma história aí. Agora vamos conversar com o Alexandre Santos, estudante de comunicação da Universidade Federal da Praíba, que está aqui conosco. Alexandre, qual é o seu ponto de vista a respeito do curso de comunicação social da UFPB, da qual você é estudante? Boa tarde. Boa tarde. O curso hoje é um curso de extrema importância. Eu acho que cada vez mais, na verdade, ele toma uma importância para o estado da Paraíba como um todo. Hoje a comunicação na Paraíba está avançando, com a rádio pública, com a TV pública, que ainda merece de investimentos. E o curso, cada vez mais, toma uma projeção no sentido de que existe uma demanda para a comunicação, existe uma demanda na cidade, existe uma demanda no estado. E o curso é essencial para a formação desses comunicadores que vão estar entrando no mercado de trabalho, mas também para outros comunicadores que querem seguir caminhos alternativos da comunicação, que não somente o mercado de trabalho, que não somente as redações, mas outras iniciativas alternativas, independentes, como a gente já tem visto hoje acontecer. Infelizmente, o curso na UFPB está bastante defasado hoje. É um curso que merece, precisa, necessita de investimentos estruturais, de investimentos pedagógicos, eu diria também. A própria sala de aula ainda está muito atrasada, eu diria isso como reflexo, por exemplo, de um projeto político-pedagógico que o curso tem de 84. Imagine o que a internet não já fez com a comunicação hoje em termos de transformação. Imagine tantas transformações que a comunicação já passou e o nosso projeto político-pedagógico é de 84, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, é um curso que cada vez mais toma uma importância central para o estado da Paraíba, mas ele está defasado, está precisando de investimento, está precisando de gestão e está precisando de olhares mais cuidadosos em relação à direção da universidade, à reitoria e aos gestores. Alexandre Santos, você está rolando no debate eleitoral lá na universidade sobre a eleição de reitor. Eu perguntaria, desses candidatos que se apresentam para a eleição de reitor da UFPB, qual o nome mais confiável pelo movimento estudantil para vocês? Qual o nome que vocês estão, assim, mais ou menos dependendo? Olha, hoje eu não estou falando em nome do movimento estudantil porque, na verdade, eu tenho militado mais na cultura, tenho militado na comunicação e estou um pouco mais afastado do movimento estudantil hoje da universidade. É difícil dizer o nome mais confiável porque, na atual conjuntura, a gente tem muitas ressalvas com cada um dos candidatos, na verdade. Eu preferia não falar no nome mais confiável, mas eu gostaria de, de repente, falar do que está precisando para que esses candidatos se tornem cada vez mais confiáveis. Eu acho que plataformas políticas que pautem a transparência na universidade, a transparência no orçamento, a transparência na gestão, plataformas políticas que pautem, por exemplo, a cultura. A universidade hoje não tem um projeto cultural. Pelo contrário, o NAC, o Núcleo de Arte Contemporânea, hoje, da universidade está sendo jogado às traças, está sendo esquecido. E aí não tem um projeto que venha e diga, olha, é um patrimônio da universidade recuperar o NAC. Investir no NAC, investir nos artistas da universidade. Não existe um projeto cultural nesse sentido. A própria comunicação, a gente tem uma TV universitária aí que está sendo prometida há anos e anos de que vai ser levada para o sinal aberto e também para o sinal digital. Se prevê que daqui para o ano que vem ela esteja aberta, mas a gente vê ainda pouco envolvimento dos estudantes, pouco envolvimento, poucas relações entre a TV universitária, entre a TV universitária, entre o polo multimídia e os estudantes, por exemplo, do curso de comunicação social. Então, existem diversas plataformas políticas que não estão sendo abordadas, mas que deveriam estar sendo colocadas para a gente poder, pelo menos, começar a avaliar que plataformas confiáveis são essas. Hoje, eu preferia não citar nomes de candidatos, mas dizer qual é a demanda hoje dos estudantes e da comunidade na UFPB. Você escuta Alô Comunidade, um programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba, transmitindo também em parceria com a Rádio Acauando e Aparecida, Rádio Lagoa FM de Lagoa de Dentro, Rádio Comunitária Vale do Paraíba, Rádio Alquimista, Rádio Voz Popular, Rádio Independente do Timbó, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza e Rádio Rainha de Itabaiana. E você pode ligar, a gente está esperando a sua ligação para o 3218-7928, 3218-7928. A gente está oferecendo camisas promocionais do programa Alô Comunidade. Companheiro Rodolfo Cré, Rodolfo, a gente está aqui discutindo com as rádios comunitárias da Grande João Pessoa algumas propostas para que você encaminhe ao Conselho de Cultura, para o desenvolvimento de ações, por exemplo, para documentar e dar visibilidade ao movimento de rádio comunitária, criando uma área específica, por exemplo, no edital do FIC, do Fundo de Imposto à Cultura Agosto dos Anjos, destinada, por exemplo, a projetos que vêm do setor de mídia alternativa de comunicação comunitária, rádio comunitária, jornais de bairro, rádio posto, essas coisas. Você acha que essa ideia seria viável? E você está disposto a defender isso no Conselho? Com certeza. Agora, a gente, como eu disse para você, nós estamos caminhando, não foi colocado demandas ainda, porque, na verdade, o Chico César, que é nosso presidente lá do Secult, está trazendo coisas que já estão atrasadas, estão dependendo até de verbas para poder fazer o plano estadual de cultura, que vai ter plantado até o final do ano, que com esse plano, que vai virar tipo uma lei, para poder ser apreciada pela Assembleia Legislativa, para poder institucionalizar o plano. Mas eu creio que, na verdade, com o FIC, a gente vai ter essa atribuição também de elaborar o edital, essas coisas, e com certeza vai ser uma grande ajuda, até a assessoria do pessoal da Abraça, da API, do próprio Fábio Moza, essas ideias para a gente levar e implantar lá na questão dos tipos de projetos que vão ser aprovados, também para a rádio comunitária, como também para o jornalismo também. Muito bem, são 14 horas e 29 minutos, vamos agora prosseguindo com música popular para a banda de qualidade, voltando com a nossa Gracinha Teles, cantando Sonhos e Fantasias. Eu sei que o nosso caso não vai dar em nada, Foi só mais uma transa, uma aventura. É, também não houve alguma história, Bocais e beijos, paixões, emoções ao devir. Deixa o amor fluir a qualquer hora, Correr o risco faz parte do jogo do amor, Aproveitar todos os bons momentos, Sutil, leve e solto no ar, Brilhar, passar todo o sentimento, A quem você deseja amar. Brilhar, passar todo o tempo, za ainda não o sentimento. 300 anos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheios de surpresas e perigos Correr o risco faz parte do jogo do amor Aproveitar todos os bons momentos Sutil, leve e solto no ar Grilhar, passar todo o sentimento A quem você deseja amar Aproveitar todos os bons momentos Sutil, leve e solto no ar Grilhar, passar todo o sentimento A quem você deseja amar A quem você deseja amar O relógio digital da Rádio Tabajara 14 horas e 34 minutos Você escuta o Alô Comunidade Programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Nós estamos aqui no estúdio Com o companheiro Dalmo Oliveira Boa tarde, Dalmo Boa tarde, pessoal Desculpa o atraso Estava ouvindo aí a entrevista Com os companheiros Rodolfo e Alexandre Vamos continuar, né? A entrevista Ou você tem alguma coisa Antes aí, Fábio? Nós temos aqui uma notícia A companheira Adriana Vai ler aqui pra ele Terreiro de Candomblé No Valentina Terá ponto de leitura afro O Ministério da Cultura Em parceria com a Secretaria De Políticas de Promoção Da Igualdade Racial Da Presidente da República Lançou o programa Pontos de Leitura Da Ancestralidade Africana No Brasil Serão lançados Dez pontos de leitura afros Em todo o país Dois em cada um Das cinco regiões brasileiras O programa conta Com um acervo Suplementar Composto por mais De seiscentos livros Relançados A cultura de matriz Africana Além do kit Tradicional Dos pontos de cultura Que contém Seiscentos e cinquenta Livros Mobiliário Para a sala de leitura Um computador E impressora Em João Pessoa Paraíba será beneficiada Com a unidade Ileaceomideuá Que figura Entre os dez Primeiros pontos De leitura afros A serem instalados A Secretaria De Cidadania Cultural Do MINK Vai apoiar o programa Com trezentos mil reais Que serão aplicados No trabalho de produção E registro Da memória Dessas comunidades Portanto Parabéns Ao pessoal Do terreiro De Candomblé No Valentina Beleza Quatorze e trinta e seis Eu devo dizer o seguinte Que essa biblioteca Já está sendo Já está praticamente Pronta Lá no terreiro De Mãe Lúcia No Valentina E deve ser um ponto De convergência Para a cultura afro E para as outras literaturas Também Porque a casa lá Tem uma perspectiva De abrir também Para outras Outras discussões Além da questão afro Então acho que é uma iniciativa Interessante Aí do Ministério da Cultura Com dez pontos Aí de bibliotecas Os livros já vêm Completos E coisa e tal E a comunidade Ali do entorno Fábio Pode também estar fazendo Doação Lá no Ileaxé O Mideuá Para incrementar A biblioteca Ali da Mãe Lúcia Espera-se que o Ministério da Cultura Cumpra realmente Esse edital Porque o Ministério Está com esse hábito De não chegar junto Porque eu trabalho Com ponto de cultura Nós temos alguns Projetos aprovados E até hoje Nunca foram pagos Esperamos que Dessa vez Eles Ajam corretamente Companheiro Alexandre Mais uma pergunta Para o companheiro aqui O movimento estudantil Você é do movimento estudantil Você é uma pessoa Militante Fale Hoje o estudante Só briga Por carteira estudante Por transporte público De graça Como é que é? Cadê as antigas bandeiras Da luta dos estudantes? O que você me diz Sobre o movimento Estudante Hoje em dia? Eu acho que O movimento estudantil Hoje Ele Se reconfigura Completamente No momento De grandes disputas Nacionais Tanto pelas entidades Quanto Na disputa mesmo Por pautas centrais Hoje Mas Há uma demanda Forte Na cidade Há uma demanda Forte Nacionalmente De debater Por exemplo A mobilidade urbana De debater Diversas questões Que Muitas vezes Acabam por Acabam por Tirar O foco De certas Construções Do movimento estudantil Hoje de fato Eu acho que O movimento estudantil Está muito preso A questão da carteira De estudante E a carteira De estudante É um direito Do estudante É um direito Do estudante Mas cada vez mais Ela vem sendo vista Como uma mercadoria Vem sendo mercantilizada Hoje Hoje Na cidade De João Pessoa Existe por exemplo Uma máfia Das carteiras De estudante Uma máfia pesada Que se alimenta Da carteira De estudante Então Por mais que A luta Não seja só A carteira De estudante A luta É também Carteira Porque a carteira É Ela vem sendo Tratada como Uma mercadoria E a gente Precisa Modificar Esse quadro A gente Precisa Combater Uma máfia Que está Hoje Detém o poder De confeccionar Carteiras E vende a carteira A 20 reais Quando na verdade A carteira É um direito Do estudante Então A luta Não é somente Pela carteira Mas é Pelo direito A carteira É pelo direito Ao acesso Que a carteira Garante Mas também Não é só isso Eu acho que hoje O movimento estudantil Ele precisa Ampliar suas pautas Ele precisa ver Um pouco além Da questão Da carteira De estudante Um pouco além Da Da questão Do autofinanciamento Somente Porque Existem hoje Brigas imensas Entre as entidades Por conta de financiamento Por conta de financiamento Quando na verdade A gente tem uma pauta Por exemplo De 10% Do PIB Para a educação E quem está pautando isso Quem está discutindo isso Cadê uma marcha Em João Pessoa Exigindo os 10% Do PIB Para a educação Cadê Os estudantes Como um todo Eu acho que a gente Tem que Retomar o movimento Estudantil A partir de outras Estratégias Eu acho que As estratégias Da esquerda Elas estão Elas estão Se ultrapassando Cada vez mais As estratégias Da direita Cada vez mais Se demonstram É Demonstram Que não Atendem aos anseios Dos estudantes E da comunidade Estudantil E na verdade A gente tem Que pautar Outras estratégias Eu acho Eu vejo Hoje A necessidade De a gente Implementar Estratégias Culturais Artísticas Que aglutinem Os estudantes Cada vez mais Estão afastados Da militância E do envolvimento Político Alexandre Eu queria que você Falasse um pouco Dessa sua experiência Na promoção De cultura Alternativa Aqui na cidade De uma pessoa A partir Da Parabólica Como é o nome Mesmo É a produtora Paraibólica Paraibólica E também A questão Do coletivo Mundo Vocês estão Com um espaço De produção E a gente tem Percebido Que esses dois grupos Têm Produzido Têm Atualizado Vamos dizer assim A produção Cultural Aqui na cidade E aí Desse ponto de vista Dessa perspectiva Alexandre Dessa produção Cultural Alternativa Como é que está Se dando A tua inserção No conselho Municipal De cultura Aqui na cidade De uma pessoa Pronto Vamos começar Aqui pela cena Pela cena Independente Da cultura O coletivo Mundo É um coletivo Parceiro O pessoal Ligado A rede Fora do eixo O pessoal É gestor Do espaço Mundo Que existe Hoje no centro Histórico De João Pessoa E como coletivo Mundo A gente tem Diversos outros Parceiros Que também Se organizam No território Do centro Histórico A Paraibólica É a produtora Que eu faço parte Também tem Diversos colaboradores E hoje Todos esses grupos Que estão no centro Histórico Eles constroem Um grupo Chamado Varadouro Cultural O Varadouro Cultural Ele é um arranjo Criativo local De empreendimentos De grupos Artísticos Grupos produtivos De coletivos De empreendimentos Voltados Para o setor Da cultura Que se organizam No território Do centro Histórico E que hoje Vem construindo A cena independente O movimento cultural Em João Pessoa Lá A gente tem Discutido Diversas questões Desde a questão Da necessidade Da formação De plateias De projetos De formação De plateias Até questões Das políticas culturais Da cidade Hoje A gente discute Por exemplo O zoneamento Urbano Da cidade O zoneamento De espaços Que por exemplo Produzem ruído Sonoro No nosso caso Produzem som Música Essa é uma pauta Que a gente vai Estar levando Inclusive Para o Conselho Municipal de Cultura Esse zoneamento Sonoro Da cidade Lá no centro Histórico A partir do Varadouro Cultural A gente tem Construído Essa rede É uma rede Ampla É uma rede De coletivos De produção Cultural E coletivos Artísticos A gente desenvolve Hoje Projetos Que Irradiam Sobre todo o centro Um dos projetos Por exemplo É O corredor cultural Onde a gente Prevê Toda Toda uma articulação De grupos No território Do centro histórico Que começa Desde o Chorinho Na Cachaçaria Ali na Praça Rio Branco Cachaçaria Filipeia Passando pela Ladeira Da Borborema Onde tem um ateliê Eleonai Gomes Passando pela Rua da Areia Que é um espaço Que hoje está esquecido Na cidade Mas que Produz cultura Chegando até a Praça Antenor Navarro Todos esses empreendimentos Hoje eles trocam Serviços Eles trocam Atividades Criativas E produtivas E hoje É esse movimento O varadouro cultural Que tem agitado O cenário Independente Da cultura local Hoje a gente Está dentro Do Conselho Municipal De Cultura Como A partir do Fórum de Produtores Estamos pautando Levando algumas Pautas Para o conselho Pautas Como eu já falei Os alneamentos sonoros Pautas como O conselho De comunicação Social Do estado E do município Do município No caso Porque o conselho É municipal Mas é uma pauta Que precisa ser debatida Também no conselho Estadual Rodolfo Talqui Pode falar um pouco mais Dentre outras pautas Que são centrais Hoje para o avanço Da cultura Na cidade A gente Pretende Debater Fortemente A implantação Do sistema Nacional de cultura No município É um sistema Que vem aí Para envolver Todos os municípios Do país Numa Numa política Integrada Numa política Cultural integrada Por todo o país Estados Municípios Federação E hoje a gente Vem levando Essas pautas Para dentro Do conselho Municipal A gente também Vem atuando Muito forte Com a história Da produção De conteúdos Como você falou De conteúdos alternativos Trabalhando Trabalhando Com web Rádio Web TV Trabalhando Com atividades De ação Social De ação Cultural Nas comunidades Do Porto Capim Do Varadouro Então é mais ou menos Assim que a gente Prevê Uma atuação No cenário Da cidade 14 horas E 45 minutos O documentário Feminino Plural Traça Uma panorama De atuação Das rádios Comunitárias Na Paraíba E o papel Das mulheres Nessa mídia Alternativa É isso aí Documentário Sobre mulheres Nas rádios Comunitárias Está sendo finalizado O vídeo Trata basicamente Sobre a atuação Das mulheres Nessas rádios A repressão Do Estado E as dificuldades Enfrentadas Para tocar Os projetos De comunicação Popular O documentário É assumidamente De protesto Contra a repressão Governamental As rádios populares Mas com o viés Feminista A mulher Na comunicação Popular Mostrando o cotidiano De uma rádio Comunitária No subúrbio De João Pessoa O útero É desse que vos fala Fábio Mousa O documentário Tem direção Edição E finalização De Rodrigo Brandão Câmara De nosso companheiro Jacinto Moreno E tratamento de áudio Em parceria Com o núcleo De produção digital Da Universidade Federal Da Paraíba A música tema Também é assinada Por esse amigo Que vos fala Fabinho Mousa E o meu compadre Orlando Otávio Poeta lá Atabaiana Do ponto de cultura Cantique de Linar E o filme Tem um patrocínio Do Fundo Municipal De Cultura Da Projetura De João Pessoa Com participação Das atrizes Das Dores Netas Maria Helena Malheiros E nada mais Nada menos Do que a nossa companheira Adriana Felizardo Que está aqui Ao meu lado Companheiro Rodolfo Cré Rodolfo Você sabe Que foi aprovada Uma lei Que garante A execução De músicas De autores E artistas Paraibanos Nas rádios comerciais Que operam no Estado Mas a gente sabe Que essa lei Não está sendo cumprida Pelas emissoras Ninguém está tocando O nosso artista Como fazer Para garantir A execução De órgãos musicais De artistas locais Pelos meios de comunicação O Conselho de Cultura Pode se ocupar Desse assunto E outra coisa O Conselho Estadual De Comunicação Você vai brigar Por isso Lá no Conselho Do Conselho de Cultura A gente pode Te cobrar Essas coisas depois Bom Como eu já tinha colocado Eu vou ter a assessoria De Fabinho Mousa Para trazer Algumas atribuições Algumas moções Para nos auxiliar Lá Como no caso A gente No caso Não sei como é que está Essa questão percentual Que tem a lei Que tem acho que é 20% 20% 20% Que tem que ser colocado Na grade Só a Rádio Tabajara Cumpre a lei Porque acho que é mais fiscalizada As rádios comerciais De verdade Tem um outro cenário político Que acho que não tem Essa questão Da fiscalização Mas com certeza Todas as pautas Tanto na questão Do Conselho Municipal E no Conselho Estadual Vão ser levantadas Para que seja cumprida A lei Agora só uma questão De uma ajuda também Como você estava dizendo aqui Dalmo na questão Das bibliotecas O Centro Cultural Que emissa também Entrou nesse edital Da Fundação Biblioteca Nacional E fomos contemplados Com 4.125 reais Para comprar em livros Para comprar em livros E olha que foi uma Trabalhida Três meses Você lendo Todas as sinopse Dos livros Tudinho Que era de livro De um real Até dez reais E conseguimos levantar 489 títulos Que foi encerrado Agora em dia 30 de março Então nós temos Uma biblioteca também No Centro Cultural Alquimista E em João Pessoa Somente cinco entidades Conseguiram essa verba Que foi no caso também A Biblioteca Cactus Lama da Karu A Evote Lá em Gramami A de Budalira No caso é A Piolin E uma outra Que eu não estou Lembrando o nome Mas foi muito bom Porque no caso Quase 500 livros E mais livros atuais Só que Ficou a desejar Que tem muito livro De psicologia Livro assim Literário para criança mesmo Tem muito pouco título Mas como foi bem vindo Essa verba A gente escolheu tudinho Dá para chegar Outra coisa Que eu gostaria de colocar É que no caso O pessoal Que foi eleito Para o Conselho Estadual De Cultura Tem muitos nomes importantes Porque como sabe Todos os conselhos Tanto o Municipal E o Estadual Quem no caso É o Presidente É sempre o Secretário De Cultura Ou Municipal Ou Estadual Mas nós temos lá No caso Na diretoria Dos conselhos também Inclusive O Conselho É que o Gustavo Antadeu Também é um conselheiro Que é o gestor Aqui da rádio Tem Ruth Avelino Tem também Lausiqueira E tem muitos maestros Historiadores Compositores Muita gente do IFAM Do IFAEP No caso Quando eu disse A pessoa da API Da Brás Eu acho que está muito democrático Eu sou o menorzinho De todos lá Menos experiente Talvez Mas são pessoas de peso E eu acho que Muitas coisas Que vão ser levantadas lá Nós vamos ter poder De trazer muitas ideias E também Fazer uma visita Em toda Paraíba Para acompanhar Todos os processos Inclusive O Governador Colocou à disposição Quatro milhões Para revitalizar O espaço cultural E outros teatros Também De todos os municípios Que tem E uma das atribuições Também É a implementação Dos conselhos municipais Em outros municípios Já a pessoa Sempre foi Os precursores Que sempre começaram Essas coisas De conselhos Para poder Até conseguir trazer verbas Que tem muitas etapas Para você trazer Como a Funat Outras coisas Que tem Tem que vir verba Então tem que trazer etapas De conferência Essas coisas Para poder vir E eu acho muito importante Rodolfo Eu queria que você falasse Um pouco De como a Abraço Pensa Ocupar Esse espaço Lá no conselho Trazendo um pouco Com a questão Da cultura comunitária Vamos dizer assim Porque a gente sabe Que a rádio comunitária Não todas Claro Rádios verdadeiramente comunitárias Tem um compromisso Com a produção cultural Das comunidades De um modo geral A Abraço Ela tem Uma série De políticas Já Para incentivo Cultural Usando as emissoras Como Canal De veiculação De distribuição Da cultura Na Abraço Como é que está Essa discussão Como é que aqui Na Paraíba Nós vamos intervir Lá no conselho Estadual Para que o estado Da Paraíba Comece também A favorecer A produção Cultural Das comunidades Olha Ainda não foi Não foi discutida A questão De como vai trazer Mas Penso eu Que vamos fazer Esse intercâmbio Junto com as filiadas De toda a Parába Das rádios Comunitárias Afiliados E trazer projetos Como eu estava dizendo Que agora Até o final De junho Vai ser implantado O Itaú do FIC Então nós Temos cadeia lá dentro Eu acho que nós vamos Ter uma grande ajuda Para incentivar Essas outras rádios Comunitárias Da Paraíba Filhados Abraços Para elaborar projetos Porque Se nós colocamos Como o Fábio falou Algumas diretrizes Dizendo que O FIC Tem algumas alternativas Também para apoio Para jornalismo Para jornais Para a questão De rádios Eu acho que O que está faltando Mesmo é implantar projetos Para poder incentivar A melhora Tanto das rádios Comunitárias Como na questão Jornalística também O Ponto de Cultura Leva Teatro A Pessoas da Terceira Idade O Núcleo de Artes Cênicas Do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar Na cidade de Itabaiana Inicia suas atividades Voltadas ao público Da terceira idade Em parceria Com a Associação Vovó Olívia Que está realizando Suas reuniões Na sede do Ponto Possibilitando aos idosos Aprofundar conhecimentos Em algumas áreas De seu interesse E ao mesmo tempo Trocar informações E experiências Com os jovens O teatrólogo Fábio Mozart Que será o responsável Pelo curso de teatro Para a terceira idade Considera que é muito interessante Trabalhar com um público Diferenciado Exigindo nova atenção E outras formas De levar o fazer teatral Às pessoas Eu também vou estar por lá Dando uma força Viu? Pois é São 14 horas e 53 minutos Na Rádio Itabaiana da Parada A gente está apresentando O Alô Comunidade Da Rádio Comunitária Zumbi Dos Palmares Companheiro Alexandre Alexandre Você acredita que Fazer faculdade De jornalismo Significa necessariamente Ser um profissional De qualidade Vamos entrar aqui Nessa história Do diploma Da exigência De diploma De curso superior Para atuar no jornalismo A Executiva Nacional Os estudantes de comunicação Se posicionam Contrário Eu li isso na internet Contrário A exigência do diploma Mas me diga Se é preciso ter curso superior Para jornalismo Não seria razoável Também pedir ter curso superior Para quem faz publicidade Por exemplo Que é um curso Muito mais disputado O que você acha Dessa história Eu acho Que A necessidade O diploma Na verdade Assim O que caiu Foi o que? Foi a obrigatoriedade Do diploma Mas não caiu A necessidade De uma formação Então O curso de jornalismo O curso de comunicação social Ele Possibilita sim Uma formação Mais completa Ao estudante Ao futuro profissional Da comunicação social Ele possibilita Uma visão Mais ampla Dos processos De comunicação E das disputas Políticas Mesmo Que a comunicação Hoje Que perpassam A comunicação Hoje No mundo todo Mas Não é isso Que Que faz De fato O comunicador Ser um comunicador ético Porque ética Por exemplo Não é algo Que se aprende Em sala de aula Mas sim O curso de comunicação Tem um papel Importante Mas Eu acredito Que hoje Não 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 deveria ser necessário A obrigatoriedade Do diploma Como não é Acredito que está Correta Essa decisão Mas Também Também A gente hoje Discute Formas híbridas Sobre isso Formas híbridas Em relação A A necessidade Ou a obrigatoriedade Do diploma Há quem discuta Hoje Por exemplo A obrigatoriedade Do diploma Para Veículos públicos Acessorias De comunicação E de imprensa De meios Ou órgãos públicos Acessorias Institucionais Mas Para o exercício Mas Para o exercício Não Para o exercício Livre Da comunicação E da Da expressão Como um todo Acredito Acredito Que A queda Da obrigatoriedade Do diploma Tenha sido Um avanço Inclusive Para os jornais Populares Para os jornais De bairro Que também Que não Não são A mesma coisa Que um veículo De comunicação Tradicional Então A gente tem que ter Essas diferenciações Do uso E da obrigatoriedade De acordo Eu acho Com o veículo E com A demanda Entende Por aí Ok Agora são 14h56 Faltam 4 Para as 3 Alexandre Nessa questão Também Eu gostaria De fazer uma Pergunta Mas é Direcionada A um Um fato Que ocorreu Na semana Passada Em relação Aquela ação Civil Pública Movida pelo Ministério Público Federal Contra o sistema Correio de Comunicação Especificamente Contra o programa Do SAMUCA SAMUCA do Arte E pelo que A gente pôde Perceber A juíza Que avaliou O caso Praticamente Suspendeu O efeito Do pedido Da ação Da ação Civil Que era Para tirar O programa Do ar Por alguns dias Aplicar Uma multa E coisa E tal Essa ação Ainda está Subjusta Está suspensa E O movimento Do qual você faz Parte Também tem avaliado Essa questão Da Baixaria Na comunicação Eu queria que você falasse Um pouco Sobre essa questão Do mau uso Da comunicação E Especificamente Da questão Da violência E essa violência Estimulada Pelos programas Policiais Aqueles programas Do meio dia Especialmente Na televisão Paraibana Olha É impressionante A comunicação Hoje na Paraíba O conteúdo Que é veiculado Nos meios de comunicação Paraibanos Porque Se existe Claro Esse é um fenômeno Do jornal policial Do jornal policialesco É um fenômeno Que atinge o Brasil inteiro Mas na Paraíba A gente chega ao absurdo De se exibirem Cenas de violência Gratuita Cenas fortes Cenas de estupro Cenas de morte De assassinato Isso aí São coisas Que não acontecem Em outros lugares Do Brasil E aqui A própria justiça Legitima E E dá cabimento A esse tipo De ação Na comunicação Da Paraíba É muito complicado A gente Avaliar Por exemplo A decisão Da juíza Num momento Em que ela Ela diz Que Essa ação Essa ação Contra Contra O Samuca Contra seu programa Fere A liberdade De expressão Como assim Será que a ação Do Samuca Será que o programa Dele Não fere A criança Que assiste Não fere A família Não fere Cada cidadão Que está ali Assistindo E tendo Sendo obrigado Aquilo ali Está sendo jogado Nas famílias Está sendo jogado Nas casas Das pessoas Então a gente Tem isso Como um verdadeiro Consentimento Da justiça Existe um Histórico No Brasil Com o programa Do João Kleber Quando Houve um movimento Nacional Pelo Ministério Público Federal E o programa Do João Kleber Foi tirado do ar Durante 30 dias E durante 30 dias A Rede TV Teve que veicular Programas De cunho educativo Cultural Contra o preconceito Contra a homofobia E hoje A ação movida Pelo Ministério Público Federal Foi no mesmo sentido E a juíza Não deu nenhum cabimento Achou que aquilo ali Estava fora de contexto E referendou Toda A produção Sanguinária Que Samuca Hoje leva Samuca E diversos outros Levam hoje Para a mídia Paraibana Eu acho que Foi uma ação Que veio de cima Para baixo É uma ação Que não reflete Não reflete A demanda Não somente Do povo paraibano Mas também Dos movimentos sociais Que já vem Debatendo a relação Que se tem hoje Do Samuca Com a própria Violência na cidade Ou a violência Simbólica Que ele gera Gera também A violência Criminosa Por toda a cidade E a gente tem que ter Dimensão disso Para mim Foi terrível Foi uma decisão De Cial Que beirou Absurdo É Só para aprofundar Um pouco mais isso Na segunda-feira Vai ter uma discussão Na central de aulas Ali no campus Um da UFPB Promovida por Alguns grupos E inclusive A Abraço Vai estar representada Para discutir Direito e comunicação Então a gente já Convida também Os ouvintes As pessoas interessadas Nessa discussão Começa às nove horas Eu acho Da manhã Dessa segunda-feira Lá na Aqui no campus Um da UFPB Na central de aulas Eu acho que esse é um Debate importante Sobre essa questão Fábio Pois é A gente ainda ia conversar Sobre o marco Regulatório Para as comunicações Outros assuntos importantes Mas infelizmente O nosso horário terminou São quinze horas E um minuto E vamos nos despedir Aqui dos ouvintes E dos nossos companheiros Boa tarde Para todos E até o próximo sábado A gente vai continuar Essa discussão No próximo sábado Boa tarde Adriana Boa tarde Rodolfo Crea Dalma Oliveira Alexandre Boa tarde Aos ouvintes Sarno Delano Ali no comando do som Aos nossos convidados Muito obrigada E até o próximo sábado Também é Boa tarde a todos E só dizendo que No caso No conselho estadual Ele fica localizado Ali na Casa de Pedro Américo Em Cabo Branco Temos uma sala lá Nossas reuniões ordinárias É toda a primeira Quarta do mês Às nove da manhã E qualquer demanda Que o público tiver Para ser colocada No conselho É só procurar a gente Lá no abraço Que fica localizado Ali no sindicato Dos construtores E feita a central De polícia Nessas reuniões São todas as primeiras Segundas vezes do mês Segundas vezes agora De três da tarde Tem reunião Obrigado a todos Queria agradecer O convite Dizer que estou disponível Para outros momentos Para outros debates E parabenizar pelo programa Um programa de qualidade E feito na nossa rádio pública A rádio pública do Estado E a gente tem que fortalecer mesmo A comunicação pública Comunitária e livre Comunitária e livre